Abracadabra Cheia de surpresas De desafios O bagulho foi muito louco, né Tafira? Meu, foi sensacional Foi bem difícil Chegar até aqui, mas A próxima viagem vai ser mais difícil ainda, galera Mas nós chegamos, nós chegamos Galera, é o seguinte, a gente ia esperar ficar de noite Só que a gente preferiu De dia, na verdade, a gente esperava ficar de dia Só que a gente preferiu continuar do ponto Onde nós paramos Vocês estão vendo, galera, que eu não estou mais com o jipe Agora eu já estou de caminhão, tá? Porque nós vamos começar A transportar madeira, galera Isso mesmo, deixa eu mostrar aqui no F1 pra vocês A gente liberou um ponto de vigia Que estava nessa zona aqui E outro que estava nessa zona próxima à garagem Onde a gente está, onde está essa seta vermelha Agora nós temos que liberar Esses dois pontos de vigia que tem aqui Mais acima, entendeu, galera? Primeiramente, nós vamos liberar esse daqui Onde está essa estação de tronco Vocês estão vendo aqui, galera? Aqui que nós vamos carregar de madeira Pra entregar nessa serraria Então, galerinha, nós vamos liberar Esse ponto de vigia já com o caminhão E já vamos carregar com o tronco Liberar esse outro ponto de vigia E entregar na serraria Será que nós vamos conseguir, galera? O que vocês acham, mano? Eu acho que vai dar tudo certo, hein, Taf? Você acha o quê, mano? Eu acho que vai vir uma aventura Bem pesada pela frente E novos desafios aí Pra gente desbravar nessa lama, mano É, eu também acho, galera Então, rapaziada Vamos que vamos pro vídeo Que o bagulho é uma bomba, tiozão Vamos que vamos Vambora Vamos que vamos, então, Taf? Partiu? Só vamos Agora eu coloquei aqui o... A marcha Vamos ver se eu vou conseguir Ah, você vai ver como que é bem melhor, mano Vai ser bem mais legal Ô, vamos dar uma paradinha Vamos abastecer aqui, né, velho? Será que dá pra abastecer? Eu acho que dá Não sei É que o nosso tanque não tá cheio, né, Taf? Vai ser perigoso essa jornada nossa aí, né, velho? Nossa, o meu tanque tá com 196 litros de 270 Ó, abasteceu Encheu, fi Nossa, aí sim, hein Aí sim Tá até o talo agora de combustível, Taf? Boa Deixa eu abastecer agora Vai aqui esperar você abastecer Dá aquela parada total que já abastece aí Pede pro rapaz abastecer aí É, turminha Já foi, já O negócio vai ser complicado hoje, hein Nós vamos ter que atravessar um lago ali perigoso, né, Taf? Vai Eu tô muito preocupado com esse lago aí, rapaz Tô muito preocupado, velho Na moral, você não tem noção Tá meio difícil aqui pra trocar a marcha Pra me acostumar, velho Ah, depois que você acostumar já era Vambora Ih, rapaz, pera aí Pera aí Pera aí que já estamos fazendo coisa Ih, ó Pena Falei pra você que aqui Falei pra você que de noite ia dar bem Ó, já tava passando reto já No lugar que tem que virar Pera aí, pera aí Faz o seguinte Segue exatamente o que eu vou fazer aqui agora, hein Exatamente Exatamente o que eu fizer Você faz aí Vai ter que entrar pro meio da mata aqui agora Vai ser perigoso, hein Vamos lá, vamos lá Nós estamos elascados agora, rapaz Olha o que nós vamos ter que Olha o lago que nós vamos ter que atravessar, ó Olha isso Vocês não estão conseguindo ver aí porque tá à noite? É, eu acho que tá meio escuro aqui, né? Vamos ver se a gente consegue Vou esperar você, viu, Taf Vai ficar tranquilo Ó, vou atravessar junto com você, mano Não vou atravessar sem você Tô com medo, Taf Tô com medo, Taf Não, se a gente perder Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, ó Não dá não Segue exatamente o que eu tô fazendo Vou esperar você, hein Pera aí Nossa, meu Deus, velho Olha isso aqui, cara Nossa, velho O escapamento é na parte da frente do caminhão meu aqui, ó Vambora Pode ir, pode ir Ô, meu Deus do céu, hein, cara Ai, nível de água perigoso já deu aqui, ó, anúncio Meu Deus Olha isso aqui, Taf Nossa Vem que vem Só vem andando, vem de boa Nossa, cara Olha isso, cara Será que vai conseguir? Será que vai dar? Ah, eu acho que vai, hein Eita, morreu Vou esperar, então A minha onda deu uma morrida ali, mas tá tranquilo Tá andando Tá indo? Tá Aos pouquinhos ele tá andando Acho que eu vou ter que dar uma guinchadinha aqui de leve Só pra Só pra ele ter força pra sair, né, mano Tá ligado? Vamos lá Entendi Tanto que é fácil, rapaziada Não é fácil, não Eu vou esperar você, então, hein Tá saindo, tá saindo Tá andando bem devagar, mas tá indo Tá conseguindo aí? Tô, tô Vou ver aqui Outro percurso que você fez Fiz um pouquinho diferente Já consegui, ó Já consegui encostar no monta árvore ali, ó Já era Consegui sair Tô saindo já, hein, campeão Já também, peraí Consegui, já tô conseguindo já Consegui, consegui, me liberei Consegui E aí, como é que tá aí? Tranquilo? Consegui, consegui Quer coisa, você pede minha ajuda aí, hein Vamos lá Beleza, peraí Amanhecendo, graças a Deus, cara Nossa Nossa, eu não tô nem acreditando que tá amanhecendo Bom, graças ao bom Deus mesmo Nossa, graças a Deus, cara Eu tava Eu, o Gali tava falando Tá, vamos esperar pra gente fazer uma viagem mais segura Eu falei, mano Já tamo acordado? Vambora Vambora, né, velho Tivemos que fazer essa viagem aí na parte da noite aí Tá perigoso Tá complicado Arriscado Ó, tô com o bloqueio diferencial e a atração desligada aqui, cara Lógico que não vai andar, né Tem que ligar aqui, tá feira Tem que ligar E aí, como é que tá aí? Tá vendo? Não, tô conseguindo Não esquece de ligar pra você não ter problema, hein Rapaz do céu Olha o trecho que nós estamos passando aqui, tá feira Olha isso, tá feira Meu Deus, tá feira E olha esse visual, hein Ó Esse visual matutino É louco, rapaz Bom Agora, peraí Agora temos que fazer o seguinte, cara Chegamos no limite aqui do negócio Tá Rapaz do céu Agora, agora que a coisa vai ficar preta, hein, tá Peguei Encostei aqui Agora a coisa vai ficar preta Porque nós chegamos num pântano aqui Eu não sei, pode nosar agora Bom Mas vamos seguir Peguei Meu Deus Vambora Vou ter que entrar e cair pra dentro do pântano aqui, cara Não tem jeito não Tem certeza? Vai, não tem o que fazer? Não tem outro lugar pra ir? Caramba, rapaz Vai custar caro, hein Custa a carga vai custar caro, hein, rapaz Vai Essa madeireira vai pagar cada centavo Oh, vamos subir aqui pelo lado Ah, atravessar pelo meio é mais fácil Moda antiga Ih, rapaz Enrosquei aqui, hein Certeza? A moda antiga não vai dar, não O caminhão não tá querendo virar, ó Aê, virou Vamos Consegui, consegui, consegui sair Rapaz, eu achei que... Estou te vendo, estou te vendo Vou falar a verdade pra você Eu achei que eu não ia conseguir sair dali, não, hein, tá feira Hehehe, você também vai querer a moda antiga Achei que não ia dar certo, não Mas vambora Consegui Tem que ir por aí? Tem que ser por aqui Tem que ser por aqui Ali na frente já tá mais limpo Já tô vendo uma zona ali mais tranquila Pra gente atravessar Pode vir Rapaz, tá difícil desbravar essa quebrada aqui, viu, tá feira Fala a verdade pra você, hein Vambora Ó, ó O caminhão tá afundando Ataca a minha cabeça pra fora aqui, hein Ô, eu vou aqui pelo meio, hein Vai pelo meio, mas cuidado Cuidado, tá cheio de árvore aqui, rapaz Não, ó Quando você parar o caminhão Não para de acelerar Senão ele morre, viu É, tô vendo Ó, já, já coloquei o guincho ali, tá feira Vou sair fora Consegue sair aí? Ô É, era, feira Vamos ver Vamos tentar, vamos tentar É, era, tá feira Consegui escapar Capei, hein, tá feira Conseguiu Hum, acho que vai dar ruim pra mim Não, quer? Joga pra direita Joga pra direita Joga pra direita Joga pra direita Aê Aê Aê, rapaz Foi Falei pro senhor, sabia que ia, rapaz Que isso, mano Aqui é nóis, chuzão Aqui é aventura Aqui é nóis, velho Obrigado Nós vamos desbravar tudo isso daqui, fi Boa Só vamos Vamos ir Olha lá, olha Olha o ponto de vigia lá, tá feira Olha lá, tá feira O ponto de vigia lá Ó Lá em cima, lá Nossa, tiozão Aí sim Aí sim, velho Caraca Não, mas foi difícil passar esse lado Foi Falei pra você Falei pra você que ia ser difícil Falei pra você que ia ser complicado Sabia? Eu não consegui nem engatar a segunda marcha Fui de primeiro Puxei a segundinha agora Também puxei Ó Ah, rapaz Agora dá até gosto de andar, ó Aê, tá feira Tamo junto, tiozão Bom Nossa, que lugarzinho Malacabado, viu, tá feira Fala a verdade pra você, hein É Ó, seguinte, tá feira Agora nós vamos voltar pra trás aqui, tá Agora nós vamos voltar Chega do teu lado E vamos lá pra estação de tronco Beleza? Nossa, tem umas pedras aqui, velho Olha Vou voltar aqui, ó Não, não, não precisa Faz o retorno assim Deixa eu só retornar aqui Calma aí Esse lugar aqui é perigoso Cheio de enrosco aqui Toma cuidado, hein É, tô vendo Dá um rézinho aqui Beleza Bora Aê, tá feira Ó, tá tudo bem comigo Tô tranquilão, hein Eita Tem que meu caminhão atombar agora Tá conseguindo me ver aí, Itaf Dá pra acompanhar? Deixa eu ver Espera aí Dá, né Dá, dá, dá Pode ir, vambora Vambora Que vamo então, hein Boa Ó, deu até pra engatar uma terceira aqui, nego Ó Ah, nem vou arriscar Tudo segundinho Deu uma terceira, mas o caminhão tá sofrendo, hein Ai, caraca Tomei dano de errar a mate Eu também Eu tomo direto Mas é normal, tá feira Fazer o que? É a vida, né, mano Nós estamos sujeitos a isso aí Vida de caminhoneiro, é Nossa vida é isso daí, tá ligado, tá feira É entregar Trabalhar, é Tem que trabalhar O que importa é trabalhar É entregar as paradas e acabar com o caminhão É isso aí Não pode faltar encomenda, mano Tá certo Certinho, você falou Na hora que faltar Aí a gente tem que começar a se preocupar Que não vai ter troco pra gente Aí, tá feira Tamo chegando, hein Tamo chegando na estação Pera aí, pera a moral aí Vai devagar aí Não, fica tranquilo, tá feira Fica tranquilo Que eu vou carregar aqui naquele pique Eu vou parar Vou carregar Aí você chega e carrega também, tá Tá É o tempo de eu chegar Se você carregar E eu carrego Carreguei Carreguei, tá feira Tô carregado agora, hein Boa Vou dar a volta, tá Espera dar a volta Senão você não vai conseguir entrar aqui, tá Tá, vou esperar aqui Manobrar aqui Pra manobrar aí Quero ver agora, hein Para resultar com essa carga, hein Tá feira Meu Deus Pera aí Não entra não Não entra não Não entra não Entrei não Pera aí, deixa eu dar uma resinha Cuidado aí, mano Pera aí, não Fica tranquilo, rapaz Eu quero muitos anos de experiência Carregando essas 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 cargas de madeira aqui, rapaz Eu sei os meus limites Pode carregar lá, tá feira Pode carregar aqui mesmo, né Joga lá na direita Lá em cima Carrega lá em cima Que vai ser mais fácil Pra você sair Joga na direita Lá em cima Vai ser mais fácil Pra você dar a volta Depois Isso, tá feira Joga na direita Agora para Aí Parou Carrega ele Eu coloco Troca o do meio Do meio A carga do meio Isso Carregou, parça? É isso daí Vamos junto então, hein Vamos que vamos Vou esperar você aqui na saída Agora o caminhão ficou pesado Agora que ficou bom Agora que ele anda Vou esperar você aqui, hein Eu tô aqui te esperando já, hein Enquanto isso Eu vou traçando a rota, tá Enquanto você vai fazer a volta Eu vou traçando a rota Tá, tá bom Fica tranquilo Que vai dar tudo certo Beleza? Então vambora? Beleza Vamos partir? Rapaz, ó Você sabe que na frente Aí o caminho tá complicado, hein Vambora Ó, tô andando tranquilo E aí, como é que tá? Tá meio pesadinho Mas tá indo Caraca Mano, de segunda Não tá indo não, velho O meu tá indo de primeira O meu tá indo de primeirinha Puxei a segunda e não foi Segundo dia ele não aguentou também não aqui Segundo dia ele até parou E deu aquela quebradinha Chorou, é Chorou Eu tô preocupado, Tata Feira É com o combustível, viu Vamos tentar pegar onde não tem lama Aqui, ó O pior é que ele tá afundando na lama Não tem nem como pegar Vamos pegar onde não tem lama Pra gente ganhar um tempo Vai capotar, hein Vai não, não vai não, velho Doido Tá tranquilo Tá de primeira ou tá de segunda? Rapaz do céu Toma cuidado Rapaz Achei que ia capotar agora o meu caminhão Tô de primeira Pera Ó, aqui você pode quebrar aqui mais fechado Dando pegar aquele barreiro ali, tá Tá Agora a gente tem que levar essa carga aonde? Na serraria Naquela serraria perto daquela primeira base nossa Caramba É, vai ser complicado, rapaz Esperar você chegar aqui Vai ser fácil não esse trecho não, hein Não mesmo Caramba, cara Muita lama Tá complicado, velho E lama demais Mas agora aqui você já pode engatar uma segundinha que vai, viu Engata uma segundinha que aqui tá indo tranquilo de segunda, velho Só tem agora um trecho aqui que eu tô passando Que vai ser perigoso Mas bem embalado Bem embalado aqui, velho Senão você vai atuar Tô indo Tô indo Aqui tem que andar embalado, ó Chegou aqui, você já joga e já sobe, ó Ai, ai, ai Sobe, sobe, sobe Vou capotar Embalando Consegui Subi, tiozão Subi Eita Nois, rapaz Pô, sai daqui, rapaz Sai daqui Vou sair daqui pra dar espaço pra você Vem, vem, vem Sobe de uma vez Sobe de uma vez Ai Não vai capotar não, velho Opa, opa Achei muito que ia capotar aí nessa ponta aí, cara Era o mesmo, rapaz Tá louco, cara Tamo Tamo indo bem Até que tamo indo bem Pai, nós tamo indo bem nessa viagem Vou falar pra você, viu É, tá melhor que eu esperar, mano Tamo indo muito bem, cara E afogou o motor, hein, Taf? Ih, rapaz Quebrou o motor, hein Quebrou?